Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo a mais um Express Israel. Dessa vez a gente recebe aqui o Henry, que é do portal Israel de Fato. Mais uma semana substituindo aí a nossa querida Daniela Kresch, que está de férias. E seja muito bem-vindo, Henry. Muito obrigado, João. Obrigado pelo convite. E com mais uma semana agitada em Israel, né, cara? Protestos aí, a gente viu as cenas no aeroporto Ben Gurion, em outras cidades também. Você pode contar um pouquinho pra gente o que aconteceu em Israel essa semana? Claro, João. As manifestações, elas são crescentes, né? Elas têm ocorrido desde que o anúncio da reforma judicial foi feito por esse governo de Israel em janeiro. O governo tomou posse no final de dezembro. Em janeiro ele anuncia o projeto de reforma judicial. E desde então há uma parcela muito grande da população que se manifesta todas as semanas. Nessa terça-feira, a ideia dos manifestantes foi, de fato, realizar protestos num dia de semana, num dia de trabalho. Normalmente, as manifestações acontecem sempre ao final do shabat, né? No sábado à noite, que não é um horário de trabalho, normalmente. E durante a semana são pequenos focos, enfim, quando não há nenhum foco, né? Dessa vez, a ideia foi causar um barulho grande na sociedade e esse resultado foi obtido. Teve uma série de pessoas detidas. Causou bastante transtorno ao governo Netanyahu, quer dizer, a coalizão que pretende realizar as reformas, né? E falando na reforma, teve uma decisão aí de uma juíza da Suprema Corte de examinar uma petição que pede a retirada de Netanyahu do cargo de primeiro-ministro. É, exatamente. A gente, inclusive, fez uma matéria sobre isso no nosso site israeldefato.com. Foi uma decisão anunciada nessa quinta-feira pela juíza Ruth Ronen. Ela aceitou uma petição de um grupo chamado Fortaleza da Democracia, que é uma organização civil. E que o ponto principal dessa petição é porque o Netanyahu havia se comprometido que, enquanto os processos dele estivessem em julgamento, em investigação, os processos a que ele responde por fraude, suborno e quebra de confiança, ele não se envolveria em qualquer legislação na qual ele pudesse ser beneficiado por uma mudança legislativa do judiciário. E o que está acontecendo agora com a reforma, com o projeto de reforma judicial, é que cada vez mais ele se envolve. Inicialmente, essa era uma missão do ministro da Justiça, Yariv Levin, que era o grande porta-voz da reforma judicial, mas agora o Netanyahu cada vez mais se aproxima de ser... Ele é um dos grandes beneficiados, beneficiários por uma eventual aprovação da reforma judicial, e ele não tem conseguido se distanciar desse projeto. O projeto está colado nele. Ele queria que a ideia fosse uma espécie de... uma pauta da direita israelense, na qual ele não estivesse necessariamente profundamente vinculado. Isso não tem conseguido. Ele não tem conseguido isso. Ele cada vez mais está vinculado à reforma, e essa petição, ela existe baseada nessa ideia de que ele está quebrando um acordo que ele havia assinado com o procurador-geral de Israel, que enquanto as investigações sobre os casos em que ele é acusado correm, ele não se envolveria em legislação no qual ele pudesse ser beneficiado. Isso não tem acontecido. Na verdade, inclusive, ele pode ser profundamente beneficiado pelas reformas, como já tem acontecido. Inclusive, a gente colocou um texto sobre isso hoje no nosso site, que diz exatamente o que pode acontecer a partir do momento dessa petição. É tudo muito nebuloso. Mas já existe um projeto de lei que passou em março, na qual se estabelece que apenas o gabinete do governo e o próprio primeiro-ministro podem determinar se um primeiro-ministro em exercício pode ser retirado do cargo. E, a partir do momento em que o gabinete aprovar, é preciso ter três quartos do total de membros, dos 120 membros de Israel, para que isso seja aprovado. E, mesmo assim, em casos de problemas mentais, de saúde, etc., é praticamente impossível retirar um primeiro-ministro do cargo enquanto ele for investigado por questões de suborno, corrupção, etc. Há um caso muito similar, similar porque foi suborno também, do Ehud Olmert, que era primeiro-ministro de Israel, logo na sequência que o Sharon teve aquele problema de saúde e entrou em coma. O Ehud Olmert venceu as eleições, as eleições gerais naquele momento. Ele assumiu e ele foi condenado por suborno e obstrução de justiça. Só que, antes dele ser condenado, em 2009, em 2008, ele mesmo pediu renúncia do cargo. Então, não existe um paradigma em Israel de como isso se procede na justiça quando há um primeiro-ministro envolvido em denúncias tão graves. Então, que se imagina que, por exemplo, um caso de corrupção poderia ter uma pena máxima de sete anos. O Olmert recebeu essa pena, muito embora já não estivesse mais no cargo, mas cumpriu só 18 meses. O problema para o Netanyahu, sem querer me estender muito nessa questão, é que o fato não é simplesmente ele ser preso ou não. Para ele seria uma derrota enorme, do ponto de vista político, ser condenado por corrupção, para o projeto político dele, claro. E, Henrique, de que maneira essa decisão aí dialoga com as manifestações dessa semana? Uma contrarresposta, vamos dizer assim? Porque essa semana, nas manifestações, também entrou na pauta a questão da lei da razoabilidade. A lei da razoabilidade é mais um elemento que está sendo posto em xeque por esse projeto de reforma. A lei da razoabilidade, a gente também escreveu sobre isso no nosso site, ela foi colocada em uso, se não me engano, 44 vezes nos últimos 10 anos. Não é com bastante frequência que as cortes decidem colocá-la em pauta. E um dos exemplos que a gente colocou, inclusive, mostra como foi feito o uso dessa cláusula pelo judiciário. Então, em 2007, havia uma discussão, o governo, que na verdade nem era o Netanyahu naquela época, havia determinado que escolas do entorno da faixa de Gaza, e escolas israelenses receberiam reforço estrutural por conta dos foguetes que são lançados a partir da faixa de Gaza. Na época, o governo decidiu que só uma parte das salas de aula receberia o reforço, porque entendia que as crianças pequenas, sim, precisariam ter esse reforço. As crianças maiores poderiam seguir o procedimento de alerta que existe para pessoas mais adultas e independentes, que é, no caso das escolas, elas ouviriam as sirenes, seriam orientadas pelos professores a procurar o abrigo e seguiriam, sim, a necessidade de reforço. Naquele momento, os juízes fizeram uso da cláusula de razoabilidade porque entenderam que era necessário colocar reforço em todas as escolas em função da alta exposição de crianças. Havia uma quantidade muito grande de crianças e que não seria razoável que parte das salas de aula não recebesse o reforço estrutural. Então, eles entraram, eles decidiram que o governo necessariamente precisaria fazer o reforço em todas as salas de aula e assim foi feito. Esse é um dos exemplos do uso da cláusula de razoabilidade a partir de um olhar jurídico. O governo está tentando derrubar isso, foi aprovado em primeira leitura, em leitura preliminar. São necessárias três votações no Knesset para que ela seja aprovada. E esse é um dos pontos importantes da reforma. Mas o governo, na verdade, em relação a essa cláusula específica, me parece que é uma tentativa de contra-ataque porque foi feito o uso dessa cláusula de razoabilidade agora, no início do governo, quando o Benjamin Netanyahu nomeou Ariadere, que foi julgado e condenado por corrupção em duas ocasiões para ser ministro do governo. Os juízes fizeram uso da cláusula de razoabilidade e consideraram que não seria razoável que alguém com perfil de Ariadere fosse nomeado ministro. E ele não foi nomeado ministro. Na verdade, Netanyahu teve que voltar atrás na nomeação. Então, me parece que a coalizão, nesse caso específico, tem interesse de dar o troco, em especial, em função desse episódio envolvendo o nome do Ariadere, que é uma figura muito forte da coalizão, em especial dos partidos ultra-ortodoxos. Na própria matéria aqui do Israel de fato, fala que nos últimos dez anos foi utilizada 44 vezes essa cláusula de razoabilidade pelos juízes. Na verdade, João, se você me permite, desculpa ele cortar, existe uma narrativa em curso, principalmente pela coalizão de Netanyahu para a sua militância, de que o judiciário é intervencionista demais. Isso dialoga, inclusive, com o Brasil nesse momento, com certos setores da extrema-direita brasileira que também fazem uso desse discurso. Só que os números mostram que não é o caso. Nós, como jornalistas, temos o papel de investigar se essa narrativa é verdadeira ou não. E aí a gente vai atrás dos números e os números não mostram isso. Por exemplo, no caso de leis, em que o judiciário tem, a Suprema Corte, ela tem o papel de revisão de leis, na medida em que não existe uma Constituição Israel, e toda a questão de pesos e contrapesos ainda é muito fluida, o judiciário, a Suprema Corte israelense, ela tem o papel de revisar leis. E essa é uma das acusações de que a coalizão faz, que a Suprema Corte, nesse caso, estaria exercendo o papel do governo. Mas se você pegar os números, e nós fomos atrás dos números, de 1995 até 2022, foram feitas apenas, em 28 ocasiões, se eu não me engano, a Suprema Corte fez uso dessa atribuição de revisora de leis, de voltar atrás com determinadas leis que haviam sido aprovadas pelo Knesset. Aí você pensa assim, mas quantas leis são aprovadas pelo Knesset? Normalmente, nós também fomos atrás dessa informação. Entre 120 e 170 leis, em média, são aprovadas pelo Parlamento Israelense por ano. A gente está falando de 1995 a 2022, e a Suprema Corte fez uso dessa atribuição em 28 ocasiões. Não dá 1% do total de leis. Então, cai por terra essa narrativa. É, como você falou, a narrativa que também é utilizada, a gente vê em outros lugares do mundo, principalmente onde a direita, a extrema-direita, está no poder, ou representa ali uma parte do Parlamento, da sociedade, essa narrativa contra o judiciário, e o judiciário ali, como a gente via na pandemia, que muda essa narrativa para o judiciário aqui no Brasil ter suspendido as operações em áreas periferia do Rio de Janeiro, operações policiais, e esse ataque constante ao judiciário, e Israel agora segue nesse mesmo caminho, e afetando, né, Henrique, diretamente a relação com os Estados Unidos, inclusive com uma deputada, né, anunciando um boicote ao discurso do Herzog. Vou até colocar a matéria aqui também do Israel de fato. Claro. Essa deputada é Ilan Omar, ela é uma deputada que tem uma pauta muito forte pró-Palestina no Congresso norte-americano, aliás, essa é uma tendência de algumas figuras muito fortes do Partido Democrata, muito populares, nesse momento nos Estados Unidos, né, E aí eu cito, além da própria Ilan Omar, Rashida Tlaib, que é palestina americana, e a Alexandra Ocasio-Cortez, né. Essas três, elas têm pautas muito fortes contra Israel. No caso da Ilan Omar, ela anunciou o boicote, e ela, inclusive, faz referência a um episódio de 2019 em que ela e a Rashida Tlaib viriam a Israel para visitar a avó de Rashida Tlaib, que vive na Cisjordânia, que vivia na Cisjordânia, e o governo israelense usou como atribuição para barrar a entrada das duas uma lei que permite que o governo faça contra pessoas que já apoiaram ou que apoiam o boicote a Israel. É o caso de ambas, né, que apoiam o movimento por boicote a Israel ou que já apoiaram, já fizeram declarações a respeito. O que me chama a atenção nesse caso, João, é que ela fala que ela não vai participar de uma sessão conjunta do Congresso, de uma coalizão do governo israelense de extrema direita, né. E aí, na minha opinião, fazendo uma análise, ela faz uma confusão aí, porque quem vai fazer o discurso nos Estados Unidos é o presidente Isaac Herzog, que não é membro da coalizão de governo. Ele é um representante de Israel, oficial, mas ele não é um membro da coalizão de extrema direita de Israel. Pelo contrário, o Isaac Herzog, ele tem uma história, uma larga história de vínculo ao Partido Trabalhista Israelense. Em 2013, inclusive, ele era o líder do Partido Trabalhista Israelense e concorreu contra Benjamin Netanyahu nas eleições daquele ano. Perdeu, inclusive. O Isaac Herzog é filho do Haim Herzog, foi um presidente histórico de Israel também. E, curiosamente, antes de Herzog, de Isaac Herzog, fazer esse pronunciamento conjunto, a única pessoa, o único presidente de Israel que havia feito um discurso conjunto às duas casas do Congresso norte-americano foi o seu pai, Haim Herzog, em 1987. O que me chama a atenção, no caso desse boicote ou da ausência dela ao pronunciamento conjunto do Herzog, é que eu acho que aí precisam ser esclarecidas algumas questões. Ela boicota um presidente israelense que tem um perfil bastante moderado, inclusive de declarações abertas, favoráveis a um Estado palestino, como é o caso do Isaac Herzog, ou ela boicota o Estado de Israel como um todo? Eu acho que é essa a questão, porque, se ela decide usar um discurso como esse e fala que está boicotando uma sessão em homenagem à coalizão ou qualquer coisa assim, é diferente de você boicotar um presidente que tem ideias bastante progressistas, inclusive ideias que membros do Partido Democrata apoiam, que é a criação de dois Estados, a solução de dois Estados para dois povos. Essa é a ideia do próprio Herzog. É uma confusão institucional. Exatamente. Me parece um pouco equivocado, porque, se a ideia dela, como ela diz, é apoiar a solução de dois Estados, ela precisa apoiar figuras como o Isaac Herzog. Espero que eu esteja me expressando bem, na verdade. E isso me parece absolutamente contraditório com o discurso dela. Agora, o que eu acho importante também notar é que cada vez mais, João, o Partido Democrata tem figuras que vão em oposição às políticas, por exemplo, desse governo atual, de autorização de construção de mais assentamentos, de reforma judicial que tira direito, que tenta mudar essa relação de peso e contrapeso do Estado de Israel em sua política de divisão dos poderes internos. O Partido Democrata se afasta de governos que têm esse perfil, como é o caso desse governo jenense. Isso, num curto prazo, ao que está me parecendo, a gente vai até falar de outras situações, representa um risco estratégico para Israel. Israel é um país que é bastante dependente dessa aliança com os Estados Unidos, é uma aliança estratégica, e não há outros países com esse grau de aliança, de esse nível de intensidade de aliança com Israel para além dos Estados Unidos. Israel, historicamente, nos Estados Unidos, pelo menos até pouco tempo, sempre foi tratado pelos dois partidos principais, democrata e republicano, como uma questão que eles chamam de bipartidária. Israel fazia parte de uma lista de assuntos sobre os quais ambos os partidos concordavam. o que está acontecendo nos últimos oito anos, e mais tarde eu posso me explicar melhor em relação a isso, é que Israel está saindo dessa lista, o que é um risco muito grande para a política israelense, para a própria política de longo prazo israelense. e indo nessa linha a gente teve um colunista do influente dos Estados Unidos que inclusive comentou, falou que o Washington estaria reavaliando as suas relações diplomáticas com os Estados Unidos, inclusive, mais uma vez aqui, colocar a tela da matéria do Israel de fato, brilhantemente aqui, indo nessa linha do que você comentou aí. Exatamente, o colunista no caso é o Thomas Friedman, que é um colunista muito importante do New York Times, e o New York Times é um dos jornais mais importantes do mundo, se não for o jornal mais importante do mundo, e ele dá essa informação, ele faz um texto que faz análises sobre esse governo israelense, mas ao mesmo tempo ele dá a informação de que o Washington estaria reavaliando as relações com o Israel. Isso causou bastante repercussão aqui em Israel, justamente porque aqui ninguém duvida do tamanho da representatividade que tem essa relação com os Estados Unidos. E aí o Thomas Friedman faz avaliações do tipo essa coalizão de extrema direita do Netanyahu está tentando se apoderar a partir da reforma do judiciário, também, em função das autorizações de construção de novos assentamentos na Cisjordânia que tornam cada vez mais difíceis as soluções, as negociações em torno de uma possível solução de dois estados para dois povos, que é a política histórica dos Estados Unidos, independente dos partidos, com exceção do ex-presidente Donald Trump, e ele dá essa informação e o Friedman é uma pessoa, um colunista, que tem acesso a Casa Branca, ele tinha proximidade com Barack Obama, presidente democrata, ele tem proximidade a Joe Biden, presidente democrata, então, quando ele fala, ele fala com informações muito concretas, possivelmente, informações muito quentes de bastidores a que ele teve acesso, e, na verdade, isso nem é um segredo, porque emissários norte-americanos dos mais diversos escalões, chegando, inclusive, ao presidente Joe Biden, tem mandado recados cada vez mais claros a Israel, de que é preciso segurar reformas, de que é preciso ter amplo consenso da sociedade em torno da reforma, o que não é um fato, de que Israel estaria saindo dos trilhos, uma declaração dada pelo embaixador Tom Nides, embaixador norte-americano em Jerusalém, que está deixando as funções, inclusive, vai ser substituído, então não é um segredo que os Estados Unidos estão profundamente incomodados pela postura da atual coalizão de governo liderada pelo Benjamin Netanyahu, mas isso é um problema para o Netanyahu, porque o Netanyahu, eu sempre digo isso em diversos fóruns e tal que eu participo, ele não é um político de extrema direita tradicional, ele é um político que ele tem orgulho, por exemplo, de trafegar bem na arena internacional e de lidar bem, de fazer palestras, defendendo as posições israelenses, de ter boa relação com membros nos Estados Unidos dos dois partidos, democrata e republicano, para ele é uma derrota estratégica, uma derrota da biografia dele deixar Israel cada vez mais no barco do partido republicano tão somente, tirar Israel dessa lista muito privilegiada de assuntos que contam com consenso entre democratas e republicanos nos Estados Unidos, para ele, para a biografia dele é muito ruim, inclusive, se eu puder dar uma dica de leitura para quem estiver bem interessado na biografia do Benjamin Netanyahu, eu sugeriria um livro chamado Benjamin Netanyahu, The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu, desculpa, The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu, escrito por um jornalista chamado Ansel Fefe, jornalista do AARITS, é bastante interessante que você começa a entender como funciona a personalidade do Netanyahu, sem fazer aqui juízo de valor para o bem ou para o mal, mas é uma figura muito importante na história de Israel, o primeiro-ministro mais longevo da história de Israel, que superou o primeiro-ministro, o primeiro-primeiro-ministro David Ben-Gurion, então vale para quem tiver interesse na história do Netanyahu que é interessante, o Netanyahu lançou no ano passado a própria biografia, ele mesmo escreveu, mas aí é aquela história, você escreve a sua própria biografia e é outra coisa, eu curto mais quando outras pessoas escrevem as biografias. A gente segue acompanhando aqui o que está acontecendo em Israel, tem uma parceria com o Portal Israel de Fato, e esperamos que a situação em Israel dê uma acalmada e que a gente consiga superar isso e defender a democracia em Israel que corre esse risco. E a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do Expresso Israel. Você quer falar alguma coisa? Não, não, por favor, João, desculpa. E a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do Expresso Israel, queria agradecer mais uma vez o Henry, ao pessoal de Israel de Fato por estar fazendo essa cobertura brilhante da situação em Israel e até sexta-feira que vem.